Salve, salve, galera! Tudo beleza com vocês? MC chegando e trazendo mais um game aqui no canal. Hoje nós vamos jogar Prisão Arquitecte! Pessoal, hoje a gente vai conhecer essa DLC aqui, Futuritech Pack. E também junto com ela chegou essa atualização de Slum. O futuro é agora. Galera, nessa nova atualização está liberado novos pacotes de uniforme. Chegou um uniforme temático aí futurista. Tem rastreamento de prisioneiro. Temos também tipos de parede. Temos cerca elétrica que frustra escaladores potenciais. Temos também a parede de vidro. Só que quebra toda a privacidade, né? Parede de vidro aí. Temos portas com cartões de acesso. E aí a gente pode, por exemplo, nessa porta aí só passa os... Segurança com cartão de acesso. E também a gente pode colocar cinto de rastreamento no prisioneiro ali pra poder passar ali. Pode passar ali. Holofotes avançados que detectam maus comportamentos e já dispara alarme. Cacetete elétrico. Cabines de videoconferência que aí o prisioneiro pode falar com seus familiares sem perigo nenhum. E também tem pisos decorativos e tal. E... Bora lá então. Vamos lá, gente? Vamos criar aqui uma nova prisão. Vai ser prisão masculina. Pode ter a feminina, mas masculina. Nós temos o uniforme futurista aqui. Diretor. Temos cachorrinho novo aqui, ó. Subwoofer. E o Byte são cachorros... É... Robóticos. Vamos usar o Byte. O mapa vai ser um mapa pequeno mesmo. Vamos colocar aqui dinheiro, 100 mil. Começar com bastante dinheiro pra gente poder testar e brincar. Vou deixar o restante do jeito que tá. Bora lá. Vamos lá. Bem, primeiro de tudo, o que que eu preciso fazer? Ler a carta do presidente. Beleza. Blá, 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 blá. Pausar. Faz muito tempo que eu joguei esse jogo aqui. Eu não lembro direito, gente. O que que eu tenho? Eu tenho que aceitar subsídios. Acho que é aqui. Subsídios. Isso. Isso. Esse daqui são quests. Se eu aceitar, eu já tenho que fazer as quests aqui e tal. Seguir. Bem, mas de todo jeito, eu vou ignorar isso aqui. Vai chegar detentos, ó. Vão chegar detentos aí amanhã pra gente. Então a gente já tem que construir sela. Pra poder começar a ganhar um dinheirinho aí. Então vamos lá. Vamos fazer aqui um bloco. Deixa eu ver. Construção rápida. Eu não lembro se dá pra fazer aqui na construção compartilhada selas, assim. Será que dá? Tá. Eu vou tentar, gente. Vou tentar. Se não der certo, mas eu acho que dá sim. Ó. Primeiro de tudo, eu pausei ali. Eu vou fazer um planejamento aqui, ó. De paredes. É o seguinte. Eu vou colocar uma parede fictícia aqui, gente. Que vai ter aqui, ó. Vai ser assim. Vai ser assim. Nós vamos ter uma prisão. Vai ser uma parede de fora aqui. Mas só esse desenho aí. Só pra eu me basear e ter uma noção do que eu vou fazer. Aqui eu vou fazer a parte de... Talvez de enfermaria. Talvez de enfermaria, segurança. Aqui eu já faço um pavimento com comida, banheiro. Depois eu faço outro aqui e tal. Eu não sei. Aqui eu faço a parte mais de escritório, do diretor ali. Sei lá do que mais que tem ali. Eu nem lembro mais o que tem. Tá. Vamos fazer as primeiras salas. Gente, pra ganhar tempo. Vou na construção rápida. Eu acho que dá certo aqui. Sela compartilhada. Eu vou usar essa de imediato. Então, eu... Peraí. Deixa eu pensar o seguinte aqui. Eu vou fazer blocos aqui. Eu vou começar aqui mesmo. Então, eu vou fazer um aqui. Eu vou fazer... Segurança... Vão chegar oito detentos. Seis. Seis de segurança... Segurança média. Então, o cara de segurança média vai ficar aqui. E o cara de segurança... Baixa vai ficar aqui. Deixa eu colocar eles juntos. Eu vou usar o mesmo chuveiro, o mesmo... Não sei se vai ser legal os caras. Por enquanto, eles vão ficar tudo aqui. Vai ficar tudo misturado. Infelizmente, eles vão ter que se virar. E ficar tudo junto aí. É o que eu posso fazer, por enquanto, aqui na nossa prisão. Vou fazer parede. Eu não sei se eu... Acho que eu precisava ter um... Será que vai dar certo isso? Eu acho que eu tenho que ter um... Isso aqui, ó. Eu preciso ter uma fundação. Eu acho que eu tenho que ter uma fundação para poder fazer isso. Será que eu desmanchar essa cela e eu gasto dinheiro? Bem, vou fazer aqui, então... Uma fundação de concreto... E esse tamanho... Tem que ter uma porta... Colocar uma porta barra... Isso. Vamos liberar os caras. Eu vou precisar de energia. Vou fazer já a parte do gerador. Aqui... A bomba de água... Aqui... Aí, eu vou precisar de... Celas aqui dentro. Chuveiro. Cantina. Cozinha. E acho que eu vou precisar de área de lazer. Eu vou precisar de tudo isso. Beleza. Preciso levar fio elétrico ali dentro. Cabo elétrico. Acho que deve dar. Passado. Cabo elétrico. Eu vou colocar... As celas ali dentro. Vou usar a cela compartilhada. Então, vai ser... Uma cela aqui. Só que... Está vendo, gente? Não deu muito certo. Vai ficar em cima. Não vai ter espaço. Preciso descer dois. Então, eu acho que dá para aumentar aqui. Descer dois. Vou acelerar. Eu acho que dá para descer dois. Iluminou. Beleza. Vou ter que mudar aqui a portinha aqui. Já escureceu. Espera aí, gente. No próximo dia, eu vou deixar fechado. Não pode chegar prisioneiro. Não pode chegar. Se chegar, vai ferrar. Beleza. Ó, então deu certo. Ó, então deu certo. Basicamente, vai ser isso. Comida. Deu um pause para fazer questão de comida aqui. Vou fazer uma cozinha e uma cantina. Será que dá? Será que dá? Será que dá? Pega o pau e vai ter uma portinha. Ali. Aqui eu posso depois fazer uma celinha e tal. Vou deixar. Não sei se vai precisar desse espaço para alguma coisa. Eu preciso fazer um escritório para contratar o diretor. Bem, mas vamos lá. Vamos chegar a esses prisioneiros primeiro. Vixe. Não era isso que eu pensei, gente. Não era fazer assim. Não era. Mas eu posso colocar parede agora. Aqui, vou colocar a cantina. Cara, a cantina pronta é maior do que... Eu quero usar pronto, né? Então, vai ser ali. Requer entrada. Bloqueada. Como assim bloqueado que eu... Aí ele colocou duas, três portas ali. O que deu? Deixa eu ver o tamanho. E é da cozinha. Ó, a cozinha. Vou colocar aqui, ó. Ó. Não sei se ele vai deixar fazer assim. Vamos ver. Vamos acelerar aqui. O que está faltando? Ah, eles não terminaram a cantina ainda. Tá. Vamos ver. O que mais que eu preciso fazer aqui? Vamos ver o que vai virar, gente. Estou fazendo bagunça em cima de bagunça. Chegando os móveis. Não tem energia. Vamos lá. Vamos lá. Ah, e o encanamento eu não tinha feito ainda? Não. Não fiz. Beleza. Ha. Deu pane. Deu pane. Acho que é aqui, ó. Vou colocar capacitor aqui, ó. Não tem energia suficiente. Tem que aumentar o gerador. Tem que ligar ele. A cantina não terminou, cara. Por que que não terminaram a cantina? Eles não vão vir mais? Deu B.O., gente. Deu B.O. Aqui ele não conseguiu entender que é uma cantina. Vamos ver se vai dar. Aí ele coloca a filha da mãe na entrada bloqueada. Será que vai conseguir fazer? Vamos ver. Vamos ver. Tá, vamos ver as mensagens. Não há cozinha. Tá, agora eu pego aqui. E... Aqui. E aqui. E... Posso colocar uma porta só de serviço. E uma porta de serviço. Aparentemente deu certo. Só a energia ali que... Não deu. Era para ter dado. Mas não deu. Ah, eu tenho que ligar os equipamentos. Por isso. Não colocou luz, nada na cozinha, velho. A cozinha ficou toda ferrada. Não tem luz aqui, ó. Não instalou, ó. Não instalou as luzes, ó. Não instalou as luzes, ó. Vamos lá. Iluminação. 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 Cadê? Fiação. Será que é isso aqui? Eletricidade. Talvez tenha um objeto. Luz. Luz. Onde eu pedi para ele colocar, ele colocou. Queriu? Bem, aqui. Demoli essa parede. Essa. Demoli essa. E vamos... Já está pronto para os prisos, né, gente? Vamos vender esse objeto aqui. Aqui. Vamos vender essa porta também. Montar essa porta. Colocar uma outra. Ah. Estou tentando, gente. Tentando. Parede. Uma aqui. Aí eu vou pegar uma porta aqui. Beleza? Vamos aceitar prisos agora. 51, não. Não. 6. Quantas já? Uma, duas, três, quatro, oito. Vamos aceitar. 8. Ou por que 11? 11. 11. O que é isso aqui? Sei lá. Tem 11 disponível. Beleza. Não tem recepção. Eles vão chegar e já vão ter que ir direto para o xadrez. Vamos ver. Estão chegando, gente. Estão chegando. Estão chegando. Chegou. Eu não tenho guarda. Cozinheiro. Música Os prisioneiros ficam todos soltos aqui Estão bonzinhos Beleza, agora falta fazer um chuveiro Ah, o cozinheiro estava esperando Eu vou colocar aqui uma porta de serviço Porta de serviço, só ele entra Entendeu? Só os cozinheiros entram Entendeu? Ele não precisa dar a volta lá Passar ali por dentro Ele está esperando Vem aqui, cozinheiro Alguém vai instalar a porta ali? Não dá para pegar ele? Ele está preso, gente Coitado o cozinheiro ali Ele não sabe o que faz Cadê os trabalhadores? Ah, está lá levando a porta Vai levar a porta aqui Ele pode entrar depois ali Espera aí que você já vai entrar Calma aí Ali, você já pode entrar aí Trabalhar aí Aí os caras estão já aqui Temos que fazer Ruas, né? Temos que fazer Ruas Seria caminhos, né? Para eles Fazerem as coisas Andar mais rápido Entendeu? É o que eu tenho, gente É o que eu tenho para hoje aqui Nós temos três guardas Para oito prisioneiros Dois, quatro, seis, oito Não, dezesseis Cabe dezesseis, gente Eu posso chamar mais No outro dia Nossa, eu contei muito errado, gente Dezesseis, ó Dois, quatro, seis, oito Nossa, como que eu contei errado Dezesseis Oh, espera aí, espera aí A próxima chegada Vai chegar só oito Não, se Ou é dezesseis o máximo É, próxima admissão oito, ó Isso Eu vou aumentando a capacidade Aos pouquinho Olha lá Estão fazendo o rango ali, ó Está trancado aqui, ó Os guarda lá Folgando Cadê o diretor? Deixa eu ver Vou fazer um diretor aqui, ó Fazer um diretor Beleza, já estou ganhando renda ali Agora eu vou fazer um diretor É, um escritório para o diretor Beleza Tem o, não tem o diretor ainda Vou fazer o escritório do diretor Para liberar a burocracia aqui Diretor vai ficar aqui embaixo Diretor, vamos lá Vamos ver se tem coisa pronta aqui Escritório Vou fazer dois escritórios aqui Preciso fazer ducha, gente Ducha, banho Vai no banho Será que eles precisam Eles vão precisar passar pela cozinha Para ir no banho? Não, aí está errado, né? Banho Deixa eu ver banheiro Como que eu faço? Recepção Chuveiro Ó Chuveiro É isso aqui Chuveiro Chuveiro Eu posso colocar um chuveiro aqui fora Que seria um chuveiro De dois blocos Compartilhado Se quiser isso E não reclama Coloco vários chuveiros aqui E outro bloco aqui de frente Eles aproveitam Eu ponho uma outra cantina aqui E eu faço um outro bloco igual esse Acho que vai dar certo Vamos tentar Chuveiro aqui Não Vou desmanchar Espera aí Cadê? Chuveiro Chuveiro assim Usando a parede Não sei se vai dar certo Pode dar BO Vamos descobrir Aumentar aqui a velocidade Não, vou deixar a velocidade lenta O que o cara está fazendo? O cara está levando as comidas lá Já está preparando o rango Daqui a pouco Já está servindo ali Rango na mesa Já teve refeição? Não Comer Não liberou os caras para comer? Eu não vi Se liberou, eu não vi Talvez liberou e eu não vi Eu posso aceitar aqui missões Vou aceitar essa Tudo tranquilo por enquanto Cadê meus construtores? Estão indo lá É porque como está no modo normal Eles demoram para chegar E também não tem corredor Não tem Calçadas Caminhos Eu vou fazer um caminho aqui Por enquanto assim Também não tem tanto dinheiro não O dinheiro não rende muito No início o dinheiro é muito limitado Então por isso que eu já coloquei 100 mil Para a gente poder Agilizar o processo de gravação do vídeo Agora eu vou ter que trazer Os canos de água Para cá Para cá Será que pode emendar ali? Bem Bem A gente vai descobrir depois Vamos descobrir se vai dar certo Tem uns caminhos aí A coisa está acontecendo de boa A coisa está acontecendo tranquila por enquanto Que a gente só tem Amanhã vai chegar mais pessoas Já são 5 da tarde É o dia 5 já Conseguimos fazer Já toda a instalação Aqui gente É Eu vou fazer o escritório aqui Aqui embaixo Espera aí Já fiz né Eu acho A gente está fazendo lá Tem que levar energia lá É o escritório do diretor Tem que levar energia lá Não sei se dá certo assim Mas vamos tentar Está fazendo a ducha Aqui eles vão tomar um banho Eles vão sendo escoltados Para tomar banho Porque eles não vão poder ir sozinho Depois eu vou fazer um corredor aqui E aí eles vão poder vir aqui sozinho Entendeu? Mas por enquanto Vai ser assim Porque eu vou colocar outro chuveiro aqui talvez Ou um só Não sei Vamos ver Eles andam mais rápido Quando tem caminho E eles dão preferência sempre pelo caminho Tempo livre Mas nós não temos lugar para cochilar Então Vamos ver lá embaixo Escritório do diretor A gente vai contratar um diretor Vai ser Esse o escritório do diretor Cozinheiro nós já temos Operário Guarda Nós vamos contratar mais guarda também Diretor Aguenta aí Requer escritório Aguenta aí diretor Será que isso aqui não é escritório? Precisa de eletricidade Eu acho Vou aumentar um pouquinho a velocidade Para deixar as coisas Um pouco mais rápida Olha lá Liberou refeição O pessoal está para o rango Já vai chegar mais prisioneiro Daqui a pouco Olha o cozinheiro sozinho Fazendo todo o rango Sozinho o cara Ah liberar aqui Vou liberar Saúde Segurança Nós vamos fazer Taser Cachorro robô Os operários estão indo ali Ah para pegar o lixo Operário também pega lixo Faz serviços gerais Cara não fez as paredes Aqui É porque eu acho Que ainda está construindo E outra Está de noite agora 10 horas da noite Vai todo mundo para a cela Vai Já vão todo mundo para a cela O cozinheiro Não reclama não O cozinheiro Seu trampo Vai chegar mais amanhã cedo Mais prisioneiro Amanhã cedo Onde ele vai ficar O que o diretor está fazendo O diretor está doidão Gente Olha o pessoal Está trabalhando agora A noite Aqui Na ducha Os caras estão Tudo dormindo Daqui a pouco Chega mais Três horas da manhã Vamos acelerar O cozinheiro já está preparando O rango da manhã cedo Não paro O cara não para O cara é um ninja O cozinheiro é um ninja Vou ter que contratar Outro cozinheiro Para dar conta Eu preciso fazer Essa daqui Construa uma sala de equipe Chuveiros Eletricidade Já chega Chegando Olha lá Vai chegar Chegou Novos Novos Vamos dizer Novos hóspedes Ah, eles ficam presos Aqui Ah, mas por que Eles não saíram por aqui Os cabeção Para onde está levando eles Por que Que não Não parou Ah, já foi embora Vieram pegar Aqui eles Aqui, vieram buscar Os prisioneiros Os guardas Vai trabalhar Está exausto Andou um pouquinho Já cansou Eu vou construir Aqui, ó Um Corredor Para poder Vim aqui Na ducha Ah, eles andam melhor Aqui, ó Quando é Terra Eles andam mais devagar Vim, vamos ver Como que vai ser O comportamento Agora eu vou preparar Gente Uma sala Minha missão É o seguinte Uma família Esperando para visitas Uma família Esperando para visitas Funcionários Estão exaltos Construam uma sala De equipe Sala de equipe Beleza Sala de equipe Sala de estar Ah, não tem Sala de equipe É sala de estar Nossa, os caras, velho Sala de estar Rapaz Até eu queria Uma sala dessa Sala de equipe Sala de funcionários Essa daqui, ó Compensa construir aqui Não, vou construir Lá embaixo Sala de funcionários Junto com o diretor É próximo ao diretor ali Infelizmente a família Vai ficar esperando Presente de aniversário Construa uma sala de equipe Construa uma sala de equipe Uma família inspirando Isso, vamos fazer a sala de equipe Assim o cara já descansa Aí a gente já faz aqui Tinha pelo menos Cinco guardas Sem tarefa definidas Temos cinco guardas Pronto Vamos construir aqui 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 É isso aí por enquanto Aqui tem sala de equipe Ó Pode descansar agora Os caras Construí sala de equipe Não era essa não Ah, terminou agora Ainda não terminou Falta fazer aqui Parede Tá quase pronto Você é porcalhão, hein, diretor Olha aqui Que isso gira Ela tá chegando Ó Vamos acelerar Vai, vai Põe os móveis aí Beleza, ó Fizemos a sala de equipe Detentos Tá tudo ocupado A gente não vai aceitar Mais nada Alimentar todos os detentos Tá alimentado, ó Agora eles podem descansar Tem sala pra descansar A hora que eles quiserem descansar Ó Tá indo descansar, ó Pode descansar, gente E os caras tão brabos, ó Ó Ó Tão revoltado aí, gente Pessoal Eu vou encerrar o vídeo Se vocês quiserem, gente Uma continuação A gente segue a história aí Pra vocês, beleza? Agradeço demais A presença de todos vocês Eu vou me embora Mas a gente se vê Fui! E aí Tchau.